A lei de cotas para trabalhadores com deficiência completa hoje 27 anos. Em São Paulo, a data que marca um avanço na inclusão destas pessoas foi comemorada no Parque do Ibirapuera. Com o apoio da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e diversas entidades sociais, a Câmara Paulista de Inclusão reuniu centenas de pessoas para sensibilizar a sociedade sobre o papel do portador de deficiência no mercado de trabalho. Fazemos isso para chamar a atenção da sociedade para a importância desta lei, que volta e meia sofre ameaças de ser modificada, extinta, por iniciativas que a gente sabe que existem no Congresso Nacional. A lei garante cotas de vagas em empresas com 100 ou mais empregados. Mesmo com obrigatoriedade legal, é necessária fiscalização para que o direito seja garantido. Nós temos a fiscalização que faz com que essa obrigação que todas as empresas acima de 100 empregados têm que cumprir possa ser verificada. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dos 31 milhões de deficiência em idade produtiva, somente pouco mais de 400 mil estão empregados. Isso representa 1% dos empregos formais no país. A presença desses trabalhadores hoje já permite que nós digamos que a realidade mudou e mudou para melhor. Hoje é muito mais fácil para um cidadão, para uma cidadã com deficiência conseguir um emprego do que era há alguns poucos anos atrás. Identificar as barreiras, vencer os preconceitos e reconhecer as habilidades da pessoa são fundamentais para o processo de inclusão. Para mostrar que a gente é capaz também no mundo social do Brasil. Então é bem interessante isso. Valoriza muito, né? Aquelas pessoas que são deficientes, elas têm sempre um dom, sempre uma capacidade naquilo que faz. Marcos Aurélio aprendeu a linguagem de sinais como uma forma de ajudar a inclusão social na empresa onde trabalha. Comecei do básico, né? O ABC dar, eu fui, aprendi sozinho mesmo. E a empresa hoje, ela cede para mim, está ajudando. Então eu vou lá justamente voluntariamente. Segundo o Ministério do Trabalho, baseado na Relação Anual de Informação Social, o RAIS, de 2016, São Paulo é o estado que mais inclui no trabalho, com 33,5% da cota preenchida. Quando chega e fala assim, poxa, é uma cadeirante, a cadeira assusta um pouco. Mas assim, é só uma coisa que você deve mostrar como pessoa, que a cadeira não é um limitador e sim um facilitador, né? Durante o evento, profissionais do INSS puderam orientar sobre benefícios e direitos previdenciários. E artistas portadores de deficiência também deram um show à parte.